Você já pensou sobre onde fica o inconsciente? Qual a localização dele? É uma questão boa, né? Se você não pensou, talvez você goste. Você pense agora, tá, é mesmo, cadê? Cadê? Na história da psicologia, tem discussões interessantes sobre isso. Tem duas escolas que brigam muito, duas vertentes da psicologia que brigam muito. Que é a psicanálise, que ela tem como centro, como fundamento o inconsciente. Ela fala disso desde o Freud, lá em 1900, pouco antes. E fala desse inconsciente, só que não fala direito de localização, fala que é algo virtual, é um construto pra explicar. Não explica tão bem, né, do jeito muito concreto. Cadê esse inconsciente? Mas fala... dá pra pegar muita coisa interessante na psicanálise, só que no comum... E eu tô falando assim, das discussões comuns também, não tô resumindo as escolas aqui. Mas as pessoas falam muito disso, né? As pessoas, os psicanalistas falam disso. Aí tem uma outra área que é a análise do comportamento, que é baseada no behaviorismo radical, que é a filosofia, por trás da área. E aí a outra galera reclama, fala, não, não tem o inconsciente, isso não existe. Cadê? Não tem localização disso aí. Você abre o cérebro e não tá lá. Ou você não tem como ver. Você pode dizer, ah, tem outras coisas, tem comportamento que eu não sei descrever, ou que eu não conheço as causas. Enfim, a discussão é interessante. Mas onde que tá o inconsciente? Na psicologia atual, integrada com outras áreas, por exemplo, ciências biológicas e neurociência cognitiva, por exemplo, são áreas que tratam disso... Não se fala muito do inconsciente como uma coisa. Fala-se... usa-se mais processos inconscientes, e esse é o melhor jeito de ver a mente, como um todo, não como uma coisa, mas como um processo, como processos, e processos neurofisiológicos que ocorrem. Então, é uma instância, se você quiser. É uma discussão ainda, mas a gente pode pensar assim. Essa discussão mais filosófica, ela ainda é um pouco difícil, né? Você tem diversas visões sobre o tema ainda. Mas o que se usa mais é processos inconscientes, às vezes nem isso. Você fala muito de processos implícitos. Você tem, por exemplo, memória implícita, percepção implícita. E isso são processos que ocorrem sem a consciência da pessoa. E dá pra ver isso, por exemplo, em vários casos, né? Mas nos casos de hipnose, que eu sempre conto, você hipnotiza uma pessoa, e ela faz alguma coisa, pega um chapéu ali, né? A pessoa vai lá e pega, você pergunta pra ela, ela fala, peguei porque eu queria ir embora. Mas ela já não tá consciente do comando que foi dado a ela sob hipnose. E vários outros processos. Então, a maior parte da informação que a gente processa é inconsciente. A maior parte. A gente automatiza, por exemplo, carro. Você pode dirigir depois que você já tá acostumado. Você dirige de um ponto ao outro, você nem sabe o caminho que você percorreu. Você não lembra. Ou andar mesmo. Às vezes você tá viajando, eu faço muito isso. Chego num lugar, eu não lembro direito do caminho que eu percorri. Só que pra eu percorrer aquele caminho, meu cérebro teve que trabalhar. Então, esses processos inconscientes estavam ocorrendo esse tempo todo. Eles estão ocorrendo o tempo todo. Então, agora mesmo eu tô percebendo, eu tô processando informações que eu não tô consciente, eu não tô focado nelas no momento, mas elas estão... Meu corpo tá funcionando, interagindo com o meio ambiente, com as informações, com os estímulos. E um monte de coisa assim, a maioria das coisas... Até meus processos orgânicos. Por que que meus músculos, meus órgãos e tudo mais acontecem sem que eu esteja consciente disso? São processos... Então, onde tá o inconsciente, se a gente puder falar assim? Ou... Melhor, os processos inconscientes ocorrem no cérebro. Essa é a ideia. Só que a consciência, ela é uma parte disso. Ela não é o todo. Então, vários processos ocorrem no cérebro, no corpo, no sistema nervoso, e você não tá consciente. Então, é aí que tá o inconsciente. Se você quiser chamar de o inconsciente. Muita gente evita falar hoje em dia, justamente pra não causar essas confusões e... Talvez essa ideia de coisa. Então, os processos inconscientes estão ocorrendo o tempo todo. Estão no cérebro, estão no seu corpo. Só que você não tá consciente deles. Então, isso é legal também, a discussão é importante. Por causa da... Acabei de gravar um vídeo sobre... Relação entre inverno e esquizofrenia. E um dos problemas do pessoal não entender muita coisa relacionada à psicologia ou comportamento é não ver as conexões entre o mundo concreto e psicologia. A gente, no Brasil, você tem muita uma psicologia... No Brasil mais, né? Mas em todo lugar. Psicologia muito fora do corpo, fora do mundo. E aí você não entende mesmo as coisas. Porque você vai e pergunta, tá, cadê o inconsciente? É mesmo, não tô vendo. Então, logo, não sei. Não tem, não existe. Então, é uma questão boa você pensar pra voltar na ideia da psicologia concreta. Da psicologia com o cérebro, da psicologia com o corpo. E comecei a falar mais disso lá no vídeo do Erro de Descartes. Você pode começar a acompanhar de lá. Ver alguns outros vídeos que eu mencionei isso. Teve vídeo sobre efeito placebo, que eu falo um pouco disso também. E, enfim, é uma questão importante. Acho que essa relação mente-corpo, ela é boa. Gera muito, assim, discussão que... As pessoas estão atacando coisas que não... Não é muito... Não vai muito pra frente a discussão. Fica uma coisa de... Ah, discutindo alguma coisa que não é bem assim, sabe? Você discute o inconsciente, fala um negócio virtual, mas não é bem assim. É uma coisa concreta, biológica mesmo. E é isso. Conversa aí comigo. Fala o que você achou. Como é que você pensava que era o inconsciente. Você já sabe disso. Você já teve essa discussão. E a gente continua a conversa. Um abraço.